Eu construí a bomba suprema no Build-a-Bot. E galera, eu queria muito testar a força dela, então eu chamei o meu gato e o meu cachorro. O problema é que ela é tão forte que eu até crechei o servidor do Roblox. E agora, o que eu faço? Bom, ô Rafinha, pra que você chamou nós aqui? Fala pra mim. Eu quero mostrar uma coisinha. As coisas que vocês estão usando também se correlacionam ao que eu tenho. Vê qual vocês preferem. Esse, não. Não aperta a tecla Z, X, S. Não. O que era pra apertar? Eu não entendi. Ele me ensinou qual que era a tecla pra apertar. Vocês preferem esse lançador de foguete ou a bomba rei? A bomba rei. A bomba rei, a bomba rei, a bomba rei, a bomba rei. Bomba rei, beleza. O que é a bomba rei? O que é o rei bomba? Nossa, o que que é isso? Nossa. Ficou uma arremessada. Peraí, põe uma cadeira lá que o gato bombado quer sentar lá em cima. Olha a bomba. Isso aí que tá aí dentro é uma bomba. É uma bomba? Vai te falar uma bomba foguete? É uma bomba o quê? O que seria essa bomba? Bomba foguete. Bomba foguete. Tá, ô Rafinha, se prepara pra ativar, mas na ativa ainda não. Não, 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 eu não. Eu só quero voar dessa vez, então vou ficar meio bem desativado. Por favor, não clique nessa alavanca que tá no meu lado. Rafinha, ativa, ativa, Rafinha. Não clicar na alavanca que tá do seu lado. O que foi? O que que eu tô grudando? Gente, eu tava, é... Eu não sei o que aconteceu, tá bom. É... Fogo no gato bombado! Meu Deus, cara, o que que é isso? Rafinha, nós mudamos pra João Pessoa, mas queremos ir até vocês pra se conhecer pessoalmente. E tirar uma foto. Nós vamos estar em Curitiba. E um evento que podemos brincar e tirar fotos juntos. Ele é fechado só pra 300 pessoas. Assim vamos conseguir dar atenção pra todos. Esse evento será no dia 9 do 6. E o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu espero vocês lá. Põe um capacete em mim, calma. Põe um capacete em mim. Põe uma construção aí que eu vou sentar e eu vou tentar chegar até o fim do mapa com ela. Boa. Rafinha, você consegue acertar certinho em mim? Não sei. Eu consigo. Fica aqui, aqui na frente, aqui na frente. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Pera aí, eu vou grudar vocês dois. Que daí vai ficar certinho, vai ficar certinho. Daí você lança lá pro final do mapa, Rafinha. Tá, eu tô pronto pra grudar. Pode grudar. Vai ficar parado. Vamos, eu sou o experimento pão-pão. Vai, manda pro final do mapa. Miga lá no final do mapa. Vai. Lá por cima, lá por cima. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, meu Deus. Meu Jesus amado. Olha isso, cara. Que bomba louca, velho. Gente, eu tô voante. Mas ele errou. Vou tacar o pão-pão no céu. Calma, calma. Deixa eu chegar aí. Deixa eu chegar aí. Calma. Vai, vai, vai. Pode grudar, pode grudar. Tá bom. Lá vai. Fica parado. Calma, deixa eu vir aqui. Pronto. Pode grudar. Grudou eu. Grudar na bomba agora. Vai, pode. 1, 2, 3, 4. O que foi? O que era agora? Nossa, mano. Ela vai muito longe. O que é isso? Socorro. Novo esporte confirmado. Deixa o like do vídeo agora se você gosta do novo esporte. Explodir pão-pão. Rapinho, vamos fazer um teste. Vamos colocar um assento na tua bomba pro pão-pão poder sentar aí retinho. Coloca aí pra gente. Bem centralizadinho. Eu inspira exatamente vocês e tacar a bomba. Sério. Então vai. Vamos ver, joga. Não, não. Calma aí. É o gato bombado. Segura minha mão aqui que eu tô com um pouco de medo. E eu não queria, sabe, sair voando pelo mapa. A gente vai dar as mãos agora. Posso ir junto? É, posso ir junto com você? Pode. Vai dar tudo certo. A gente vai explodir. Esse aqui vai na bomba. Esse aqui vai no cachorro. E esse aqui vai em mim. Clica em mim aí, ô cachorro. Gruda aí, ô. Aí. Vai. Tá na sua mãozinha. Remessa, remessa. Vamos, gato bombado. Vai, vai, vai. Joca, joca, joca. 20 segundos. Focou. Seja do bombado. Seja do bombado. Será que eu vou explodir? Deus. Mano, eu vi o mapa inteiro, velho. Gente, tão longe que foi. Ô, Rafinha, coloca um acento nessa bomba e joga a gente pro final do mapa, pra gente cair. Pronto, sentei. Tô pronto. Joga a gente pro final do mapa, hein, Rafinha. Quero dinheiro. Vamos, vamos. Vai, vai. Lança a gente. A gente vai cair pra fora do mapa. Tem que ser um pouquinho mais pra direita. É, um pouco mais pra direita. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Não, pro outro lado. Pro meio, pro meio. Volta um pouquinho mais. Aí, um pouquinho mais só, um pouquinho mais só. Só um pouquinho. Aí, aí, perfeito. Joga, 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 joga. Joga, gente. Vamos lá, até o final do mapa. 3, 2, 1, bomba. Meu Deus. Ah, mas ela vai torta. Cachorro, eu te falei que não era uma boa ideia. Socorro, meu Deus do céu. A gente parece uma bala de canhão. A gente explodiu. Gente, pelo amor de Deus, não clica nessa alavanca. Tá ouvindo, né, Popó? Não clica nessa alavanca. Não clica nessa daqui? Nessa daqui? Aham. Não, Popó. Não é pra apertar ela? Não. É pra apertar ela? Não. Meu Deus, que cachorro chato. E se eu apertar ela? Você morre? Tchau, cachorro. Morro! É, o Rafinha avisou que você morreu. Você apertou? Ô, Rafinha, o que que tá acontecendo? O que que tá uma bomba gigante mirando em mim? Eu não entendi. Meu Deus do céu. Ó, Popó, olha essa bomba aí. Olha que legal ela. Chega perto dela. Bem perto? O quão perto você quer que eu chegue perto dela? Assim tá bom? Ó, tira uma foto daí. Ah, vou tirar uma foto. Pera aí. Aqui. X. Eu vou espalhar o bebezinho. Ah, o bebezinho. Ah, então é mais de boa. Então é mais de boa, né? Ah, o que é isso aqui? Ele é muito legal. Ele faz chuvinha. Chuvinha. Chuvinha do quê? Chuva de peito. Ele vai peidar na gente? Ai, meu Deus do céu. Não, sem peito, sem peito, por favor. Não, ele vai peidar sim. Oxe, explodiu. Vou me esconder aqui dentro. Você é doido? Tem espaço pra mim aí? Ô, cachorro. O quê? Não, não, não. Não gosto. Não tô gostando. Vambora, cachorro! Não, não. Meu Deus, não. Socorro! Não, pompão. Não vai nessa cabine. Você pode apertar botões que vai explodir tudo. É verdade. É isso que eu quero, explodir tudo. Quer um pãozinho? Não, você não quer explodir tudo. Como assim? Você quer explodir tudo, cachorro? Ó, o pãozinho. Quer um pãozinho? Cachorro. Pãozinho? Cachorro. Quer pãozinho? Não é assim, cachorro. Quer pãozinho? Será que essa bomba aqui vai longe? Ô, gato bombado, ajuda aqui rapidinho. Eu virei um noob. Ô, noob, ajuda aqui rapidinho. Gente, eu não sou noob. Ajuda aqui rapidinho, noob. Vem aqui. Eu não sou... Meu Deus, você vai bater no cachorro. Ajuda aqui, noob, a fazer uma bomba. Eu queria fazer um negócio pra usar esse negócio aqui. Oxê, por que eu virei um noob também? Ai, que noob. Ah, não. Eu não quero ser noob. Cara, eu não vou embora. Gente, pelo amor de Deus. Eu virei um noob. O que tá acontecendo com o Roblox, gente? A gente tá indo embora. O que acontece se eu clicar aqui? Não, pera aí, seu canal. Tchau, tchau. Quem gosta de noob? Eu quero, eu gosto. Tem um noob na sua cadeira. Ah, bomba 1, bomba 2, bomba 3. Eu acho que eu sou o noob, hein? Mas eu sou o noob aqui, literalmente. Eu posso ficar aqui? Oxê! Eita, o Rafinha virou um noob também. Vem pro time. Abraça, abraça, abraça eu. Abraça eu, Rafinha. Boa. Gente, eu do nada, eu fui teletransportado pro início e nasci como noob. Eita, o gatão voltou, mas eu ainda continuo sendo noob. Eu sou lindo, eu nunca sou noob. Por que que eu continuo sendo noob e o gatão voltou? Como é que eu vou aqui, gente? Vai lá em cima da bomba. Vai lá, na bomba que tá com um monte. Ah, na bomba. Calma, calma. Não tinha visto. Olha a bomba. Deixa eu sentar aqui. Calma. Perfeito. Tô pronto. Tô pronto. Tá pronto. Tô pronto. É... Eu não tô pronto, não. Não tô pronto. Tem que tacar lá no céu. Eu não tô pronto. Pode tacar no void. Meu Deus. Não, não tô... Não, void não. Pro outro lado. Pro outro lado. Certo no baú. Não, ele cai pro void. Olha o void. Olha o void. Não faça isso. Não joga o noob longe. Gente, eu tô indo super devagar. Nossa, tô curtindo, hein? Tô curtindo, hein? Tô cur... Tô cur... Tô cur... Tô cur... Ó, agora vou colocar uma cadeirinha só pra um. Quem conseguir sentar, sentou. Ai, meu Deus. É minha cadeira, minha cadeira. Pronto. Meu Deus, esse cachorro tá muito trova, hein? Não, era minha cadeira. Vai, Fábio. E o que mais que eu vou fazer agora? Eu quero voar. Tá. Você vai voar daqui a pouco. Agora, agora. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Não, não. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Por quê? Porque eu comi muito bem que eu tô com vontade de fazer totó no ar. Não, você vai fazer totó no ar. Vai. Não, eu não tô afim. Não tô afim de fazer totó no ar, não. Não, eu não tô. Gente, olha como tá tranquilo. Olha ali, que viagem agradável, gente. Nossa, que me sentindo bem. I believe it, fry. I believe it, fry. Olha como eu tô voante. Olha como eu tô voante. Gente, vai bater na árvore. A Fitos tá no rádio aí. Acho que ele gostou. Acho que ele quer de novo. Ok, o cachorro. Você vai ter uma experiência única de ver minha... Não, pera aí, cachorro. Para com isso, cachorro. Pode, 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 pode. Minha vez de pilotar as bombas. Não. Não cliquei em nada. Não cliquei em nada. Não. Ah, tava demorando tanto, cachorro. Agora eu não consigo respawnar de novo. Agora é o foguete grosso. O foguete mais forte do mundo. Posso sentar em cima dele para passear? Não, agora é vez... Não, sai. Agora é vez do gatão. Ah, do gatão. Tá bom. Vai lá, gatão. Galera, eu vejo vocês daqui a alguns dias. Vai lá, gatão. Vai não. Vai pro foguete. Vai pro foguete. Vai, então vem, Pampão. Já que ele não quer. É, tá bom. Ele foi embora. Meu Deus, eu cheguei no final. Deu certo, minha experiência. Tô pronto. Vai atrás do gatão. Gente, eu consegui. Mirando, mirando. Vai atrás do gatão. Vamos. Foguetes. Bum. Ué? Oxê. Ah, beleza. Eu fui junto com você. Fui junto? É, olha a minha câmera. Oxê. A câmera tá aqui. Oi, rapidos. Qualquer momento eu posso explodir você. Fala alguma coisinha. Sou última palavra. É, abobrinha pulante. Só que quem chegou até aqui no vídeo vai comentar abobrinha pulante. Cadê o Rafinha? Vem aqui, Rafinha. Senta aqui. Eu vou te mostrar a minha nova invenção. Senta aí no banquinho. Aí é pra sentar no banquinho. Direito aí. Isso, fica parado agora. Agora se liga, Rafinha. Você tem que colocar esse bloco aqui, ó. É que eu não consigo colocar, porque a minha câmera também tá em você. É o de uma pega? Aperta, 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 aperta. Não, não, não. Aperta não, seu troll. Aperta, 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 aperta. Não. Vai bugar, seu salão. Agora eu vou tirar a cadeira. Você pulou, gente. Essa não pulou. Ih, não sabe o que tá fazendo. É, não vai ficar pra essa vez. Tchau, Rafinha. Da próxima vez a gente testa isso. Tá bom, então eu explodir os dois. Não, não. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Então, se eu subir, o vídeo acabou. Fica com Deus, tá? Tchau. Falou. Tchau, 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 tchau.